Olá senhoras e senhores, bem-vindos de volta ao canal. Hoje nós vamos para o match Bob Fischer e Larsen. Essa já era a semifinal dos torneios candidatos. Foi jogado nos Estados Unidos em Denver, 1970. Ninguém imaginava que iria ocorrer de novo o mesmo desastre. Chegou o mesmo Botvinnik a dizer que o Larsen tinha sua chance, pois era um jogador mais criativo do que o Fischer. E apesar do Fischer ter um score positivo com o Larsen, a última partida que eles tinham jogado no torneio dos candidatos, a vitória foi do Larsen. Mas sentam para jogar lá, primeira partida, E4, E6. Todos achavam que o Fischer tinha um furo no repertório com a francesa. Então o Larsen joga uma francesa, a linha dele principal é a siciliana, para ver se surpreendia o Bob. D4, D5, C3, B4, B4, E7, A3, B7, C5, tudo isso aí bem teórico até hoje em dia. O Fischer gostava dessa linha com A4, e chegou a repetir ela várias vezes. cavalo de BC6, cavalo F3, Bd7, D3, D3, C7, Roque. Desenvolvimento bem típico aqui da linha. E aqui o Larsen jogou C4, que é um lance que ainda hoje é jogado. Bem tentador jogar esse lance, né? Tira o bispo. Mas o Carlsen e o Fioruja jogaram aqui de pretas B6 contra o Magnus Carlsen. Também interessante manter essa tensão central aqui mais tempo. E tudo bem, C4 parece uma boa ideia, né? Tira esse bispo dessa diagonal e passa a ter opções até de Roque pequeno. Bispo E2, F6, que era o plano mais usado da época. E o Fischer aqui jogou Torre E1, um lance que nem sempre ele tinha usado, mas é o melhor. Aqui o Larsen jogou cavalo G6. O Kasparov recomenda aqui no livro dele, meus grandes predecessores, Roque mesmo, Roque pequeno. Mas depois de cavalo G6, o Larsen esperava que o Fischer jogaria como jogou com o Madness. Não é a posição exata, mas muito parecida. E o Fischer tomou aqui em F6. O detalhe é que esse lance do Larsen ameaça tomar o peão de E, né? Então, provavelmente o Fischer repetiria a linha e ia tirar esse peão daí para não perder o peão. Só que agora ele fez a ideia correta. Que é bispo A3, no lugar de tomar, depois de... Agora ele perdeu o peão mesmo, F toma E5, D toma E5, cavalo toma E5, cavalo toma E5, cavalo toma cavalo, cavalo toma. Dama D4, o rei das pretas fica preso no meio do tabuleiro, não pode fazer o Roque pequeno. E o Roque grande até pode, mas vai cair o peão de A7. Então, aqui, se ele for socar agora, dama toma A7. Se ele, por exemplo, joga cavalo C6, pispa H5, cheque, não pode cobrir de peão. Porque a torre está caindo, né? Então, aqui é horrível, isso aqui também joga assim, né? Então, cavalo G6. Aqui, o Fischer jogou bispo H5. Tem outras opções aqui, mas esse é muito forte. E aqui, o Lasse jogou o doidão, rei F7. O Kasparov foi um monte de análise, lá fala que aqui não tem jeito, realmente aqui já está a vantagem decisiva para as brancas. Olha que avaliação interessante. Com o peão a menos, né? O problema é que o rei está preso no meio. E a ideia do comove aqui era fazer rocão mesmo e deixar cair o peão. Seria a melhor opção, segundo as análises. O Stockfish moderno 2023, ele joga aqui um A6, mas também está ruim demais. O rei F7 traz o rei para o centro. E o Fischer vai para a pancada, só para a pancada agora. F4, para abrir o centro, pegar esse rei aí. Torre de H é 8. F5, a ideia é totalmente o rei. E toma F5. Dama toma D5, cheque. Rei F6. E aqui o Fischer está completamente ganho. Mas é interessante que o Kasparov fala nos meus grandes predecessores que não é fácil achar aqui a linha que ganha. E aí vocês podem dar uma paradinha no vídeo, pensar um pouquinho, bem interessante. Eu achei o lance até meio natural, para falar a verdade. Porque o bispo D6, né? Traz o bispo também. Um lugar muito melhor, centralizado, né? Tem muitas variantes para calcular aqui agora. Mas uma das que o Kasparov põe no livro é dama C6, dama D4, cheque. Rei G5. Bispo F3. Dama B6, por exemplo, para tentar trocar as damas. Bispo C5. Dama C7. E o branco está ganho aqui. Com um trilhão de lances diferentes aqui. Nos meus grandes predecessores, o Kasparov oferece bispo E7, cheque. Porque, por exemplo, se tomar de cavalo, né? Está caindo G7. Aí se tomar de torre, troca. Está caindo G7, né? Mas o Fischer jogou aqui bispo F3. Interroga. E agora o Larsen é que vai fazer um monte de lance espetacular aqui. Começa com cavalo E5. Passa o cavalo para casa melhor, melhora a segurança do rei. Dama D4, crava o cavalo. Rei G6, descrava. Torre toma E5. Dama toma E5. E... Dama toma D7. E o Larsen, espetacularmente, aqui também joga torre de A, D8. E a posição agora está igual. Detalhe que o Larsen podia vir aqui na fomeagem e tomar espião. Só que é ruim. Demais. Porque depois de dama C6, cheque. Dama F6. Dama G3, cheque. Dama cobre. Troca as damas. Torre D1. E agora a torre vai para D7. Par de bispos vai ter uma grande vantagem aqui. Toma uma torre. Porque não pode jogar torre de A, D8. Que vai levar aqui. Torre toma torre. Torre toma torre. Bispo E7, cheque. Perde a torre. Então ia ficar muito inferior. Mas o Larsen jogou o correto. Torre de A, D8. Fischer tomou o peão de B7. Dama E3, cheque. Rei F1. Melhor vim com esse rei aqui para o meio, para segurar as casas centrais aqui. E aqui o Kasparov, mais uma vez lá, coloca torre D2. Ele confessa que usou o engine para melhorar as análises. Mas, as engenhas modernas, hoje em 2023, estão muito mais violentas. Porque ele continua dando esse lance como normal, igual, nada de errado. Depois de D6, cheque. Torre E6. Torre E6. Bispo C5. Tudo isso rolou na partida. Uma posição incrivelmente complicada. Torre, as duas damas atacadas. Aqui, por exemplo, se tirar a dama, joga bispo D4. Olha que bagunça. Se torre tomar a dama, bispo toma a dama. Se torre tomar o bispo, pode tomar de peão, que fica atacando a dama. Se tomar a dama do branco, toma do preto. Muito confuso isso aqui. Imagina, loucura para eles acharem isso tudo na hora lá. Olha lá, você foi no certo, que é torre F2, cheque. Também esse lance faz bastante sentido. Puxa o rei aqui para debaixo da linha do bispo. Torre toma G2, cheque. Rei toma. Dama D2, cheque. Olha que loucura essa posição. O laço está dando a torre, mas a dama do branco está caindo. Eu tenho um tempão. Rei H1, torre toma C6, bispo toma C6. Aqui os Kasparov recomendam A5. Não é a melhor opção, mas o laço jogou dama, toma C3 e ele fala que é o último erro da partida. Vamos perdoar aqui Kasparov, Bob Fischer, Lassen, porque realmente essa posição é uma loucura total. Como vocês vão ver, é bem estranho aqui achar os lances. Primeiro tudo bem, torre G1, cheque. Rei F6. Bispo toma A7. Torre 2 bispos por dama e peão agora. Mas está caindo o peão de C2. O lance da máquina aqui, esse vale o grande prêmio para quem achar, né? Nem vou pedir para vocês para parar o vídeo, que é incompreensível mesmo com o enginho ligado. Rei E6. Ela põe igual ao 0, 0, 0. Não me perguntem por quê. Olha que incrível. Que lance que é esse, né? É muito louco ter que colocar o rei nessa casa aí, né? O peão está caindo, né? O peão de C está caindo aqui, né? Ou melhor, o peão de C está caindo aqui? Se avançar, fica caindo já. Estou falando isso porque o enginho coloca como melhor avançar o peão. Dar esse peão direto. É totalmente incompreensível, né? Nossa, detalhe aqui. Bispo toma B6. Dama toma C2. A5. Dama A2. O rei corta algumas casas importantes aqui, para que o bispo poderia entrar, o bispo de casa branca. É difícil sugerir um lance aqui, mas... Por exemplo, no bispo... B7, né? Tem lógica para avançar o peão. Aí, dama... B3. E aqui que é o detalhe. Agora, não pode avançar o peão. Fica caindo o bispo. Tem esse peão de contra-jogo. Muito louco. Realmente um lance, assim... Para lá de sinistro, né? Aliás, ele dá uma segunda opção, que é rei A5 também. Só os dois que igualam. Mas o Lassen jogou um lance muito mais humano, né? G5. Vou valorizar os peões do outro lado. Agora... Bispo B6. E agora está perdido. Incrível, incrível, incrível. Uma posição muito louca, muito difícil. Dama toma C2. E agora vamos... É, vamos jogar. Dama toma C2. A5. Dama B2. O Lassen está fazendo o mesmo plano que o computador indicou depois, né? Aí... Bispo D8, cheque. Se o rei tivesse em E6 e o peão tivesse em G7, o peão estava defendido e não teria aqui nem bispo B8, nem bispo E3. Então, assim, simplificando demais, a ideia de jogar o rei E6 ou o rei E5 é exatamente essa. Tirar o rei desse cheque aí. Bispo D8, cheque. Rei E6. Ele ganha esse tempo. Agora, A6. O peão já foi para a sétima. Dama A3. Tem que parar esse peão, né? Bispo B7. Agora, se ele tentar, por exemplo, C3, é muito lento. Demora demais. Por exemplo, bispo B6. C2, A7. Dama. Torre toma a dama. Dama toma a torre, cheque. Bispo G1. Incrível, né? Não tem nada e agora está promovendo. Muito sensacional. Muito complexa. Dama C5. Foi jogada. Torre B1. Torre B1. C3. E bispo B6. Obviamente, o Fischer vai promover uma partida extremamente louca, extremamente complexa. Nem uma análise mais moderna conseguiu decifrar tudo o que ocorre nessa partida. E eu acho que para explicar aqueles lances rei a 6, rei a 5, você vai precisar de dias de análise. Mesmo para um mestre, um grande mestre. Eles são realmente para lá de linda, né? Então, essa já começou com essa aí a primeira derrota do Lassie. Na primeira partida. E logo fiquem ligados que vai vir a segunda. Esse mestre é imortal. Não vale a pena perder. Obrigado. Até a próxima, pessoal. No nosso canal do Xadrez Clássico.